Parece que o Homem-Aranha vai abrir ovos secretos E dentro dos ovos vão ter vários bebês super-heróis Fica no vídeo até o final pra conferir esses ovos sendo abertos E as surpresas que vamos ver Caramba! Galera, vocês não tem noção O filho do Homem-Aranha está ali na frente Ele tá fugindo de kart E eu tenho que pegá-lo porque ele roubou ovos de bebês secretos Bebê! Nunca! Bota aqui! Nunca, papai! Não, não, não! Não, nunca que você vai me pegar A sua mãe tá me chamando, enchendo meu saco Vota aqui, me torna Sai do kart criança Você não pode andar de kart na rua, bebê Ah, papai, você... Nossa, nossa, eu acho que eu consegui Cadê ele? Cadê ele? Eu vou fugir! Eu vou fugir! Não, não, não! Volta aqui, percepção a pé Galera, vai deixando o seu joinha pro Homem-Aranha conseguir recuperar o seu filho Ai, volta aqui, criança! Não, não, papai, não, não, não! Você não pode me pegar ou me deixa brincar! Bolinha de azarinha! Ai, volta aqui! Ah! Acertei! Ai, papai, não, 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 não! Volta, volta, volta! Eu me rendo, eu me rendo! Eu me rendo! Ai, caramba! Finalmente! Agora eu quero que você me explique agora o que você fez com os ovos! Desembucha, moleque! Fala logo! Cadê os ovos? Papai, tem um ovo bem na minha mão aqui que você pode pegar já! Ah! Não! Ah! Calma esse ovo, papai! Não, volta aqui, criança! Agora vai levar a fuga! Não, não, não! Sabe aí! Caramba, pessoal! O que você me pega? Esse vídeo está muito frenético e agitado, né? Ai, caraca! Eu vou te pegar, bebê-aranha! Não, cara! Eu estou tendo morrendo que perder a vida! Vai andar de ré! Eu estava de ré! Tá, vai, vai! Pessoal, o Homem-Aranha não pode perder o bebê-aranha, porque o bebê-aranha coletou ovos de super-heróis! Bebês! Então, tipo, se ele chocar esses ovos, vai nascer o bebê Hulk, o bebê Hang-Wang, entre outros! Volta aqui, bebê-aranha! Eu vou chocar todos esses ovos e fazer minha própria creche! Caramba, é o plano de dominar o mundo! Volta aqui! O mundo não pode ser dominado por bebês! Mas o Homem-Aranha jamais vai deixar isso acontecer! Aqui, já sei, vou ter que pegar um explosivo e acabar com a sua boca! Ih-ha! Nunca, papai! Nunca! Droga! Tá difícil! Tá baixo, hein? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ai, tá! Eu não recuperei os ovos, mas pelo menos eu impedi o bebê-aranha de concretizar o seu plano maligno! Finalmente! Agora é só eu ir pra casa tranquilo e assistir uma TVzinha! É, galera! Será que o Homem-Aranha vai assistir Cartoon Network? Ai, meu Deus do céu! Papai! Ai, pronto, pronto! O papai achou que eu não ia conseguir, né? E olha onde eu estou com o meu ovo pra chocar! O primeiro bebê vai nascer! Primeiro bebê vai nascer! Agora eu só preciso de calor! Nasce, bebê! Eita! Qual bebê vai nascer nesse ovo? Uou! Uhul! Você nasceu! Que isso, cara? Quem é você, bebê ou minha lanha? Eu? Não! Eu sou o seu chefe! Você acaba de nascer por minha causa! Então nós vamos dominar o mundo! Legal! Você tem mais ovos pra abrir que aí a gente pode ter vários amigos e fazer a nossa creche, bebê-lanha! Sim, eu tenho vários outros ovos e agora a gente vai ter que ir lá atrás deles! Legal! Vamos atrás de mais ovos! Ah, uma coisa destrua a praia, porque nós somos do mal! Yeah, somos do mal e vamos dominar o mundo e acabar com todos os adultos da terra! Yeah! E os bebês vão dominar tudo! Parada por 24 horas! Caraca! É o plano mais maléfico que eu já vi em toda a minha vida! E olha que eu já vivi mais quantas coisas! É melhor eu fugir daqui! Cara! Mais um ovo pra gente abrir, cara! Se você continuar gritando, o bebê vai nascer foda! Ah, é verdade! Calma! Tá, bebê, a lanha? É! Eu vou dar uma aquecida nele! Calma aí! Tá bom, tá bom mesmo! Esse é o bebê... Ah! Beber Hug! Seja... Eu acho que você gritou demais e ele ficou sem voz! Seja bem-vindo à vida! E agora nós vamos acabar com a cidade! Yeah! Pura! O Nabo! Mas ele é muito burro, bebê Hug! Eu vou pular também! Ah! Muito diverso, Tito! Yeah! É só isso mesmo! É, parece que esse bebê nasceu com um probleminha! Ele é mudo! Mas isso não tem problema nenhum, né, pessoal? Porque afinal, eles são todos amigos e é isso que importa! Ah! Beber! É isso mesmo! Ei, bebê Hug-Wug! Pelo menos agora tu tá ajudando a esquentar o ovo, hein? Come aí! Isso! Ah! Eu sou o bebê Sonic! Yeah, bebê! Maravilha, bebê! Vamos agora acabar com a cidade! Vamos dominar a cidade! Ah! Mas peraí, eu tô com medo! O meu papai, ele pode descobrir tudo isso! Eu acho melhor a gente fazer um plano maléfico contra ele! Contra o seu pai! Que isso! Vamos lá em casa e vamos acabar com o velho! Vamos na casa do Homem-Aranha! Yeah! Aí, bebê-aranha! O seu kart é muito maravilhoso! Ah! Andando de kart! Olha o carro do papai! O carro do seu pai! Eu já sei! Vamos trolar essa batalha! A gente vai trolar o carro do seu pai, ó, bebê-aranha! Bebê-aranha! Cuidado isso! Cuidado! Vou mexer de bomba! Só porque ele é um velho chato! Seu pai vai ficar muito irritado! Mas por que a gente vai trolar ele mesmo? Porque ele não quer que eu ande de kart! Ah! Tudo bem! Mas primeiro vamos explorar a casa aqui! Vem, gente! Vem, pessoal! Vem, pessoal! Você tá invadindo a minha casa, sabia? Sim! Eu sou da... Do movimento sem terra! Ah, sai fora, rapaz! Movimento sem terra aqui! Não tem jeito! Olha! Vamos ver aqui! Ai, deixa eu entrar aqui! Olha! Cadê? O Homem-Aranha! Ele tá dormindo, gente! Ah, ele tá em... Ah, ele tá aqui, galerinha! Sai de perto, bebê-rang! Eu já sei o que eu faço! Ai, o que que tá acontecendo? Tá! Cuidado, cuidado, cuidado! Ah! Crianças! Corre, corre! Corre, corre, corre! Voltei aqui, criança! Ah, corre, 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 galera! Que isso? Você chocou os ovos, bebê-aranha! Eu achei que eu tinha te derrotado! Não, eu vou pegar no meu carro e eu vou te perseguir! Agora! Vai, nunca, papai! Não, fogo! Meu carro, não tá funcionando! Meu carro, não acelera! Logo! Toma, Jesus! Ah! É isso que você merecia, papai! Eu quero brincar e comer os meus ovos! Ah! É, pessoal, tô muito chateado porque o bebê-aranha é filho do Homem-Aranha e não respeita o seu pai! Vamos ver o que que eles vão falar agora! Ah! Papai, tudo bem, você é muito idiota! Papai, tem que ter uma conversa séria com você, filho! Em pleno 2022, ano de Copa do Mundo! Ano de eleição, filho! E você desmerecendo o seu próprio pai, só pra satisfazer os seus desejos! Você quebrando as coisas do seu pai, fazendo uma malcriação! Filha aí, você não se pares, filho! Eu sou seu pai, eu quero só o seu melhor! Rapaziadinho, eu fui muito mal com o papai! Me desculpa, papai! Tá bom, filho, eu te perdoou! Eu não deveria ter feito isso! Obrigado! Eu te perdoou, filho, tá tudo bem! Tá tudo bem! É só você guardar os seus amiguinhos dentro dos ovos de novo! E a gente fica bem tranquilo! Ai, obrigado, galera! É só você guardar os seus amiguinhos dentro dos ovos de novo!